Estou aqui para perguntar a vocês uma coisa. Onde existe melhor esfija no Brasil? Tipo, estilo típico. Quero comer uma esfija onde, por exemplo, eu penso que estou na Síria, no Líbano. Então, onde? Quem sabe? Isso mesmo, restaurante Al Mawani. Mais uma pergunta. Onde fica esse restaurante? Al Mawani, onde fica? Alguém sabe? Muito bom, isso mesmo. Aclimação, Rua Bueno de Andrade, 517. Melhores fija, gente, a massa aqui é bem fininha e super recheada. Você vai comer uma coisa que não tem muito farinha, sabe? Olha a cor da esfija. Essa esfija, a diferença é que ela não tem muito fermento. Então, ela é feita num estilo caseiro, típico, tradicional, estilo libanês, sírio-libanês, que era um país só, né? Então, tem muita coisa comum, né? Eu acho que você sabe que é melhor a esfija no Al Mawal. Então, o que você tem que fazer agora? Quem sabe? Isso mesmo. Coe para a gente. Coe no Al Mawal. 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 Obrigado.